Toma, que tia lindo. Vem ver se esse tia lindo tá lá. Ah, que tia lindo. Zumbi! Zumbi, cadê minha cadeira de praia? Amigos, o Sambio vai fazer tudo o que eu mandar. Sambio, onde está a minha cadeira de praia? Sim, mestre. Vou pegar a cadeira de praia pro Lucas. Volto já, amor. Vai subir dois mil cadeiras rápido? Não, é muito ruim que mordamos do Lucas. Não acredito. Não, onde você passa, Bolu? Vem aqui. Não onde? Aqui. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Só beijando a cadeira no meu pé. Desculpa, Lúcia. Desculpa. Vai tocar o pé da manhã. Ápido, ápido. Ápido, vai, ápido. Ah, eu quero ver o café da manhã. Ai, que tia lindo. A casa do Lucas é muito pequena, Lucas. Diga, é a casa da maior. Parece que eu sou muito pequeno. Você não. A casa da manhã surgiu de uma hora. Me dá ele. Não, eu não vou sim, Lúcia. Não, eu quero mim. Sim, mestre. Sim. Me dá o meu brinquedo. Morte novo. Aham. Uhul. Pega o meu brinquedo e o meu tadinho e o meu... Minha água. Mas quem é que você quer primeiro, Lucas? Só me pega o meu patinete primeiro. Pra mim. Sim, mestre. O patinete? Sim. Me dá o meu patinete de volta. Aqui está o seu patinete, mestre. Água. Eu quero água. Eu quero água. Mais coisas. Sim, mestre. Desse jeito, eu não desforço. Aqui está a água, mestre. Me dá o meu lente forte. De novo. Agua o lente. Salvei, não pega o meu patinete, não. Me dá a minha banana. Me dá a minha banana. Que barranco gostoso. Eu? Eu? Leite do Tódio não. Banana, doce. Beleza? A banana pro Lucas. Ele que é bonoca. Dá um carrinho. Carrinho? Sim. Calma aí que eu já av know com o caraixa. Alô! 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 Essa de mordomo não tá dando certo! Aqui tá sendo bem queiro, Luca! Toma! Oh, não! Toma, Luca! Abre! Abre! Cadê? Abre aí! Toma! Ó! Um carrinho super legal! Um carrinho de praia! Toma! Pronto! Não quero mais não! Mais nada! Isso aqui você não quer não? Uhum! Aham! Aham! Essa peneirinha é legal não? Uhum! Aham! Isso aqui você quer? Toma! Prontinho, mestre! Aham! Aham! Vai descansar cara! Eu vou brincar! Sim mestre! Até mais! Aham! 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 Que sono! Vidro de mordomo é muito difícil! Aham! 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 Que lindo amanhã! Aham! Tudo é lindo! Tudo é lindo! Ai! Vou descansar na minha cadeira de praia! Ai! Hoje eu quero ser servido! Ai! Que delícia! Ai! Ai! Que soninho! Lucas! Lucas! Faz pra mim! Uma banana e um leite com toddy! Por favor! Lucas! Seca! Banana e leite com toddy! Ke show! Leite com o simples inglês! Lalas? möglichstốt ka no�oto! Qual a problema euso! Ta vale! Muito bo! Muito bo! Muito bo! Cuidado com mosquito! Cuidado com mosquito pra não passar! Lucas! Traz o meu leite com trote também! Traga, Lucas! Traga pra mim meu leite com trote! Ai, não queria ser o caçom dele! Ele fez muita coisa! Traga, cara! Obrigado! Obrigado! É muito bom! Cuidada! Brumbi, ela adora leite com trote! Muito bom! Lucas! Não come! Não come meu caçom da manhã! Esse café é preparado para subir! Olha o que saiu aqui! Não come, Lucas! Não come! Lucas! Agora você vai buscar para mim! Olha meu pote de mercer! Ah, esse sol mesmo é muito mau! Paca, Flávio! Parra de mercer! Vem o trem! Opa, tem que ter mercer! Vem o trem, pega aquele trem! Vem o trem! Vem o trem! Vá, louco! Ah! Não! Não acredito! Meu cérebro não ouviu! Que veio o leandro para rir! Não acredito! Não! 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 Meu cérebro está molhando para o leandro para o leandro para o leandro! Sombi, Sombi! Ué, o que ele está fazendo? Vamos ver o que ele está fazendo! Sombi, Sombi! Sombi, Sombi! Não! Eu sou o coiro! É o que ele está fazendo! Não! Pode ver! Sombi, volta aqui! Nunca mais! Não! Sombi, Sombi! Não, 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 não! Tchau! 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 Tchau!